Agora, eu irei ensinar como colocar o slipper na sua bolsa. Tenho aqui alguns alfinetes, eu vou posicionar o zíper na abertura que nós deixamos. Vamos prender aqui com os alfinetes. Eu irei posicionar aqui, bem rente e abertura. Desta forma. E vou começar a colocar os alfinetes. Irei prender apenas um dos lados, por enquanto. Apenas para segurar o lugar. Apenas para segurar. Terminei de alfinetar o zíper na bolsa. O tamanho ficou certinho. Onde ele vai começar, onde vai terminar. E agora, eu irei começar a costurar ele com a mesma linha que utilizamos em todo o interior da bolsa. Como será possível ver a costura pelo interior do zíper, é bom que você tome cuidado para fazer uma costura bem uniforme. Tente fazer os pontos com a mesma distância e bem retinhos para que o acabamento fique bem bonito. Tente fazer os pontos com a mesma linha que utilizamos em todo o zíper na bolsa. Tente fazer os pontos com a mesma linha que utilizamos em todo o zíper na bolsa. perna do zíper e faça um risco ou siga mesmo a própria costura do zíper que geralmente tem uma marcaçãozinha bem de leve que você pode usar como guia e vai fazendo pontos bem pequenininhos para que fique firme é um processo demorado mas que deve ser feito com bastante calma com bastante cuidado para que o acabamento fique bonito dessa forma iremos costurando até pregar os dois lados do zíper na bolsa então o 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 e o e para fazer o vingente você vai precisar de um pedaço de 10 por 8 cm daquele mesmo corino que foi utilizado para colar na base de mdf cola agulha e linha um contrapino uma argola um pedacinho de corrente e tesouro você irá pegar esse pedaço de corino e do lado de trás dele com um lápis mesmo para ficar uma marcação bem clarinha você vai posicionar ele de 10 ou dessa forma 10 cm 2 cm vai fazer essa marcação aqui de um centímetro e meio e vai fazer marcações a cada meio centímetro e fazer essas linhas que vai não é onde nós iremos cortar para fazer a franjinha dotação terminado de riscar nós podemos cortar cortar até essa marcação nós não iremos mexer nessa parte de um centímetro e meio e aí e aí e aí e aí e terminado aqui de cortar e aí e nós iremos enrolar essa peça que para que forma tá certo então a medida que eu for enrolando nós vamos passar um pouquinho de cola para ficar firme e aí e não precisa ser muito apenas para segurar mesmo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aqui já podemos ver que o tassel já tá com seu formato e iremos agora colocar ele no contrapino e prender na corrente primeiro iremos pegar a agulha e a linha e vamos atravessar aqui o tassel e dessa forma nós iremos prender a pontinha da corrente no nosso pingente vou pegar aqui a pontinha da corrente e nós iremos passar uma agulha e corturar no topo do pingente o primeiro elo da corrente eu vou costurar ele e no topo do tassel e aí e aí e aí e aí e aí nesse momento a estética não está importando muito pois essa parte estará escondida dentro do contrapino mas temos aqui o tassel preso ao pontinho da corrente agora irei passar um pouco da cola aqui dentro do contrapino para prender esse pingente primeiro vou passar a corrente com cuidado para não pegar na cola e não achar a corrente e irei prender o tassel colado o tassel no contrapino iremos agora prender o pingente ao zíper agora vamos utilizar a argolinha e vou passar no último elo da corrente então vou fechar e vou fechar e está pronto o pingente dessa blusa finalizamos assim a primeira bolsa deste curso espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo modo e aí e aí